Agora, estamos passando aqui ao lado do Alphaville, estamos chegando aqui em Pium Pium, que é um bairro de Pernambuco Esse muro aqui é do Alphaville, condomínio Pium, aqui geralmente onde tem umas blitz de vez em quando Tem a feirinha de Pium aqui na frente Pium Estão em vendas, vai sair um condomínio aqui Está pronto ali os apartamentos Peixe e gelo, camarão Pium sempre nessa tranquilidade durante a semana Durante a semana, essa calmaria, essa tranquilidade Final de semana que tem um pouco mais de movimento Pessoal indo para as praias aqui na frente Não sendo isso, essa tranquilidade aqui, Pium Aqui na rua principal, né? Mercadinho Regina A feirinha aqui do lado, a feirinha de Pium Cadaria ali do lado Caldo de cama Caldo de cama Ganho 5% de cashback Dinheiro de volta Agora já estamos indo para Cotovelo Praia de Cotovelo Caldo de Cotovelo Chegamos em Cotovelo Cotovelo, cotovelo Não é o bom Vai sair mais um zapê aqui Os empreendimentos, obras iniciadas Vendo pousada Olha só o batismo Fica uma vez Que legal Na noite ele até faz aquele ventinho da praia Gelado Vamos lá. Condomínio Barra Mar, isso aqui é a Praia de Cotovelo aqui na frente. Já estamos passando por Cotovelo, já vamos chegar ali em Piranji do Norte. Esse aqui é o caminho da praia, o caminho do litoral sul, praias do litoral sul. Vamos lá em cima, lá descansar. Chegamos em Piranji do Norte. Praia de 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 Piranji do Norte. Vamos passar ali do lado do cajueiro Está aí no supermercado, no super show Vamos lá Escola Apolinário Barbosa A gente vai aqui para o lado direito, vai deixar esse carro passar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Praia de Piranji do Norte, hoje dia 18 Piranji pertence ao município de Parlamirim Piranji pertence a Parlamirim Acesso a Praia de Búzios 2 horas e 10 minutos Passei de barco, piscinas naturais de Piranji Pegando a direita, aqui nessa rua ou na outra Você já vai para... Você já vai para... Praia de Búzios Búzios, Tabatinha Lagoa de Alituba, Lagoa do Carcará Aqui fica o cajueiro Opa... 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 Passei de barco, tirando a direita Para a direita, aqui está eliminando... Oh! Opa, olha para a direita Opa, olha para o cajueiro E aí Vai para o cajueiro Opa... Opa, olha para o cajueiro Tuco ra, olha para o cajueiro Tô, olha para... Feira e artesanato Cajuíra aqui do lado esquerdo Bar do Sovaco Você observa, você passou a 20 reais aqui em Virangir Tem aqui essa pracinha aqui na frente Tem esse mercadinho aqui pequeno Tem mais um outro ali E aqui do lado direito é um monte de ponto comercial São vários De farmácia Tá tudo, a vara, a tudo A orna tá aqui do lado direito Praia de Pirangir do Norte Rio Grande do Norte Mercadinho Germano Já estamos chegando aqui no local de destino Aqui em Pirangir Aqui na praia Clube Candeias Já trabalhei aqui nesse hotel De recepcionista Aqui do lado direito Do lado esquerdo Do lado esquerdo Aqui do Clube Candeias Vilagem do Sol O nome do hotel E ainda é E ainda é E ainda é E ainda é O nome do hotel Se inscreva no canal.